Eu sou Arlindo Quinalho, deputado federal pelo PT e de São Paulo. A Câmara tem a responsabilidade, na minha percepção, de analisar o que acontece no Brasil. Nós não podemos ser mobilizados por fake news, nós não podemos ser mobilizados por aqueles que usam da violência para tentar impor as suas ideias. Então, eu creio que a defesa da democracia é um valor permanente e devemos fazê-lo. Mas é claro que a democracia tem que ser um sistema que funcione para dar a dignidade para todos os brasileiros que exigem e merecem. Então, nesse sentido, quando eu digo que nós temos que ver o que acontece no Brasil, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Houve uma queda brutal no poder aquisitivo das pessoas. Não é só o salário que caiu. O salário mínimo faz praticamente quatro anos que não tem um reajuste em algumas vezes nem cobrir a inflação.